Fala meus queridos, aqui é o Dark, hoje eu tô trazendo pra vocês mais um vídeo do Escape from Tarkov E a gente já tá aqui dentro da Streets, porque hoje eu vou ensinar pra vocês a fazer essa missão aqui The Delicious Sosus, que seria algo traduzido como a linguiça gostosa, deliciosa A primeira parte dela é você entregar a linguiça, né, que é Salt Dog Beef Salsas Isso daqui é bem fácil de achar, na verdade, qualquer lugar, aquelas caixas de comida que tem na Cursons, que tem no Shoreline, Duffel Bag Qualquer lugar que spawna comida, pode spawnar essa... tipo um salame, tá ligado? Então é só você pegar ela e entregar pro Yeggy A parte mais difícil é você passar nas lojas de comida aqui da Streets E é o que a gente vai fazer hoje Vou mostrar pra vocês Vou deixar o mapa aí, vou mostrando onde a gente tá indo, onde a gente tá parando, tá? A gente vai começar pelo sul do mapa, que é o teatro, tá? A gente tá bem no sulzão do mapa lá E a gente vai adiantar daqui, lá pros pontos que a gente tem que passar, tá? Eu vou acelerar a parte do vídeo pra não ficar muito maçante vendo eu andando Vamos lá A gente tá aqui no Concordia, tá? É... vou deixar no mapinha marcado onde a gente tá A gente tem que passar na Goxã aqui, só que a loja não é especificada, não tem letreiro, não tem nada Tem que entrar aqui, ó É... só lembrar do número 13zinho aqui, ó Entra na portinha 3 Vira à esquerda E aqui dentro tem uma lojinha da Goxã Daqui eu vou voltar pra rua principal Pra mostrar pra vocês o caminho sendo feito de outro lugar, tá? Porém, se você atravessar aqui, ó, você já sai na loja Eu vou direto daqui porque ela é tão pertinho, gente Porque... senão eu vou ter que dar a volta toda por lá Ela é logo aqui, ó Ela é coladinha aqui no Concordia Só andar aqui dentro que eu vou apitar Beleza, apitamos Saindo pela parte da frente Os próximos lugares Você tem que atravessar a... a rua principal, tá? A gente já tá aqui na rua principal A gente tem que atravessar pra lá, ó Pinewood Hotel A gente atravessa aqui Logo na direita do hotel ali Vai ter o nosso restaurante ali Nosso restaurante, o nosso mercadinho Estamos aqui Provavelmente quando entrar já vai apitar de quest completa Mas é porque eu nasci, né? É... dentro da última loja já Que eu vou mostrar pra vocês onde é que é Beleza, deu missão concluída pra mim Porque eu nasci dentro da última loja, tá, gente? Então eu vou mostrar pra vocês como é que chega lá É aqui perto também É só seguir reto nessa rua É uma loja verde lá no fundo Essa daqui é a loja, tá? É... no caso se você tivesse feito a ordem que eu fiz Terei apitado agora pra vocês concluírem a missão Não apitou pra mim porque apitou lá atrás Porque eu nasci aqui dentro, tá? Eu poderia ter mostrado o caminho inverso pra vocês Mas eu achei mais didático A gente começando lá de... da parte sul do mapa E subindo, fazendo o trajeto pra cima, tá? É... aquele teatro É um ponto muito fácil da galera se localizar Ou então o meio do mapa Aquela rua que a gente cortou ali É o Pinewood Hotel ali É também um ponto bem... Bem fácil de você decorar, tá? Então é basicamente isso Chegamos ao fim da nossa jornada Essa quest é bem tranquilinha de se fazer É... eu vou postar esse vídeo hoje no dia da gravação E se você quiser ver eu fazendo Essa missão, 5 horas da tarde A gente vai estar ao vivo Twitch.tv, Bart, Dark Pass Cola lá, a gente troca uma ideia Tira dúvida da galera Tocam um violãozinho Tem sorteio de conta de Tarkov Todos os meses, tá? Chama um brother seu Que não conhece a live ainda Pede pra ele participar lá Tenho certeza que eles vão curtir Muito obrigado aí, gurizada Não se esquece de deixar o like, hein? Muito obrigado, valeu E falou!